Olá, boa tarde. Hoje eu vim conhecer um novo lugar, né? Estou viajando novamente no estado do Paraná. Já que está a mudeira, tem baile da terceira idade. Me conhecer, aproveitar, fazer uma filmagem, a movimentação, os ritóxicos bastante divertidos. É legal, legal. Só que temos uns pequenos problemas. Falta homem e estudar. Uma grande massa daqui dentro, no salão, são mulheres. É complicado, né? A idade é muito pequena, mas parece que tem mais mulheres do que homens. Vou gravar, para levar de recordação. Vamos lá, meu canal. E como é assim, o que eu acredito, é por aqui. A filha, a organização, a filha, o estilo mesmo das pessoas, vai se ligar para a parte. A filha, a filha, a filha, a filha, a filha! A filha, a filha, a filha, a filha, a filha. A filha, o estilo mesmo das pessoas, vai se ligar para a parte da outra hora. A filha da filha. Eu já tinha ouvido falar nesse maio na cidade Nessa vez eu tive a oportunidade de conhecer Não é porque tem a praia, né? Mas acho que para o idoso é bastante divertido Eles merecem, não é? Trabalharam a vida toda E tem alguns amigos meus aqui no salão Pessoas que eu já conhecia do estado O cara aqui é O pote que eu vou fazer O pote que eu já conhecia do estado O pote que eu já conhecia do estado O pote que eu já conhecia do estado O pote que eu conhecia do estado É uma número grande sem falo de vela, com amor muito bem recebida, e o pessoal que a gente está aqui no São Luís Pai. O pessoal que a gente está aqui no São Luís Pai. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. O pessoal que a gente está aqui no São Luís. o pessoal muito bem ventilado. o pessoal bem aberto. Até mais!